Dá vontade, né? Eu não vou entrar nesse assunto, vou deixar pra Eliane, mas na verdade é o seguinte, acho que uma das formas de se analisar o futebol brasileiro também é pensar em quem preside a CBF, tipo, ditatorialmente, né? O próprio presidente Lula, quando chegou na África, disse, olha, pra presidente do Brasil tem eleição, quando é que vamos ter eleição na CBF, né? Então, acho que uma das coisas que explica um pouco essas complexidades da seleção brasileira, que até passam ao largo do meu amigo pessoal, mano, mas eu acho que, sabe, a história da seleção brasileira passa muito pela CBF, passa muito por essas relações da CBF com a FIFA, essas transições na FIFA, esse bláter, essa Copa que o Brasil ganhou, sabe? E é tudo muito o Ministério dos Transportes, assim, né? Você falou do teu livro sobre o Grêmio, você tem dois livros sobre o Grêmio? Dois, dois, dois. Sobre o Maracanã, enfim. É, soube o Maracanã, a Gama, daí esse é um Lipset. Também não vou falar aqui, cara, porque, na verdade, é o seguinte, o futebol brasileiro, você tem quase que ter uma Eliane pra comentar, cara, porque o seguinte, tá diretamente ligado à política dos clubes, e a política dos clubes brasileiros é quase igual à política de Brasília. Tem quase que ter a faxina que teve no Ministério dos Transportes, é inacreditável. E os caras são presidentes dos clubes, são diretores, não ganham nada. Ah, não ganham nada? Como não ganham nada? Entendeu? Pô, tem que profissionalizar, os clubes têm que ser empresas, não é mais possível esse esquema, sabe? É repugnante demais, e é escuso demais.